Você coloca o tanto de massa que você quiser. Daí, você vai acrescentando a água aos poucos. Vai aos poucos, entendeu? E vai mexendo. Vai mexendo. Ah, e o sal? O sal é a gosto. Você põe o tanto de sal que você quiser. O sal é a gosto. Você vai mexendo, ó. Ainda tá seco. Você coloca um pouquinho mais de água. Você pode colocar... Se você ficar com medo, você pode pôr menos água. Que nem aqui, ó. Eu coloquei bastante. A massa ficou viva, tá vendo? Você não vai conseguir mexendo com a mão. Você vai ter que usar a colher. Você vai usando a colher. Ó. Aí, vamos supor que a massa... Você fez assim e a massa ficou viva. Você colocou... Ai, ixi, errei a quantidade. Coloquei água demais. A massa ficou viva, ó. Tá vendo? E agora? Perdi. Não, não perdeu. Por isso você não pode pôr todo o polvilho doce. Você vai pegar mais polvilho e colocar. Coloca mais polvilho. Tá vendo? Ó. Coloca mais polvilho. E vai soltando. Ó. Vai soltando ela. Ó. Ah, mas ainda tá viva. Vou ser mais polvilho. Mais polvilho. Ó. Aí, com a mão, você vai quebrando ela. Pra ver se ela não vai mais unir. Se você quebrar ela e ficar essas pedrinhas solta, úmida, é porque tá no ponto. Que você tem que deixar ela úmida. Ó. Você quebrou. As pedrinhas não uniu. Não ficou mais viva, igual quando eu coloquei bastante água. É porque já é o ponto dela. Essas pedronas, assim, ó. Essas pedronas, assim. É o ponto dela. Tá vendo? Elas não uniram mais, ó. Tô fazendo assim com a mão e elas não uniram mais. Tá vendo? E ficou molhadinha. Aí é porque você achou o ponto. Ó. E nunca deixar seca. Você tem que sentir que ela tá úmida. Ó. Eu vou colocar só mais um pinhinho de água pra ver o que acontece, ó. Coloquei mais um pouco de água pra gente ver o que acontece. Ó. Coloquei mais um pouco de água. E vou ver o que acontece. Vou ver se ela vai ficar separada. Ou se ela vai unir de novo. Ó. Vamos ver se ela vai unir. Se ela unir... O que que eu vou fazer? Ah, mas ela tá unindo. Outra vez tá ficando viva, ó. Eu vou pegar um pinguinho. Mais um pouquinho. Bem pouquinho, assim, ó. E vou colocar aqui pra ela soltar. Ó. Soltou. Soltou as pedrinhas? Não tá mais unida? Ó. Já dá pra passar na peneira? Aí você passa na peneira. Porque não deixa ela seca. Porque aí vai ficar uma tapioca bem macia. Não vai ficar uma tapioca seca. Ó. Se você achar que vai unir, pega mais um pinguinho de polvilho. Bem pouquinho, só pra soltar. Ó. Agora tá bem solto, né? Ó. Tá vendo? Molhado, porém solto. Ó. Isso quer dizer que eu vou passar na peneira. E ela não vai unir. Certo? Ó. A peneira é de trama que dá pra passar um grão de arroz. Porque se você passar na fininha. Se você passar nessas assim, ó. A trama é muito pequenininha e vai secar rápido. E aí é muito quente. Aí seca mais rápido ainda. Aí se você depois quiser colocar um pano úmido por cima. Em cima da vasilha pra não secar muito rápido. Enquanto você tá fazendo. Ó. Tirar um pouco. Tá vendo? Olha. Ó. Ó. Viu? Tá vendo? Esse aqui, ó. O ponto, ó. Ó. Virou, ó. Virou, ó. Ó. Tá vendo? Aí você faz assim, quebra, ó. Não unir mais. Esse é o ponto. Não uniu mais. Vou tirar aqui. É muito pra passar na peneira. Ó. Aí você passa na peneira. Se você quiser, pode passar direto na frigideira. Coloca aqui, coloca a peneira em cima da frigideira e passa. Mas é... Depois você vai ter que espalhar do mesmo jeito lá na frigideira. Ó. Olha. Não une, tá vendo? É uma massa molhada. Porém, ela não gruda mais, ó. Já tá solta. Se você quiser, pode pôr coco aqui dentro. Coco seco ou coco fresco. Mas o fresco tem que ter cuidado, porque ele é úmido. Você tem que ter cuidado pra não molhar a massa, né? Aí você põe o coco depois que você peneira. Porque aí o coco não vai passar aqui na peneira. Então, você... Depois. O coco na massa. Aí fica uma massa... Uma tapioca cheirosa. Bem cheirosa por causa do coco. E saborosa. Ela fica mais macia ainda. Por conta do coco. Ó. Tá vendo? Assim. Olha, não gruda mais. Tá vendo, ó? Ó. Ó. E molhada, úmida. Tá vendo, ó? Ó. E não gruda mais. De jeito nenhum. Ó. Aqui é só você pegando. Né? O tanto que você quer. O tamanho que você quer. A espessura que você quer. E colocando na frigideira. Ó. A frigideira tem que tá bem quente. Ela ainda tá fria. Porque se ela não tiver bem quente, aí começa a... Espedaçar, né? Tem que tá bem quente. Pra eles... Pra poder unir. Que cinza que é essa? Hã? É sentir se tá quente. Porque ela tem que tá bem quentinha. Se não tiver bem quentinha, a tapioca não une. Ela solta. Hum. Fica esforando, né? É. Ela tem que dar um choque, né? Na hora que porra dá um choque pra... Ela esquenta aí, ela não usa. Agora vem a parte que tem que ter muito cuidado aí, ó. É, costuma espalhar com os dedos, assim. Igual a minha mãe faz. Você pode espalhar com os dedos. Deixa eu estar guardando em forma que você quer. Vou pegar a colher. Vou pegar a colher. Dá uma peita lá. Você vê que ela já começou aí a se unir, ó. Olha aqui, ó. Ela não esfarela, viu? Não muito, ó. Um pouquinho sempre, às vezes, esfarela. Mas não é muito. Olha aí, ó. Agora com a colher você vai... Nossa, ele vai vendo que ela dá pra virar. Quando começa a mudar aqui esse óleo, você já vê que já tá cozido. Você já dá uma raiva, você vê? Olha que facilidade, viu? É prático demais, viu? Não deixa muito tempo não, porque senão ela fica seca. E queima, né? Sim. Se colocar um pouquinho de coco, fica mais um saborzinho diferente, né? Fica com cheiro gostoso. Fica bem gostoso. Bem saboroso. Na massa. Coco na massa. Coco ralado, né? É. Coco ralado. Dizem que o bom também é fazer no lugar da água, por água de coco. Ó, pra mim já tá boa. Olha só, agora você vai passar a manteiguinha. Fica também aqui. Fica também aqui. Mas que beleza, hein? Vou fazer uma aqui na peneira. Ela já está peneirada, mas eu vou passar aqui só pra você ver. Como é que é que faz na peneira também? A peneira direto. Você pode fazer com a peneira assim direto, sem peneirar. Na hora que você já termina de preparar a massa da tapioca, aí você vem e passa aqui na peneira, direto na frigideira. Tá vendo? Aí você com a mão, aí você que vê a espessura da tapioca que você quer. Se você quer bem fininha, se você quer mais grossa, aí você que sabe. Espalha aqui com a mão, assim, com as pontas dos dedos. Depois você pega uma colher e faz isso. Que é pra ficar mais fácil na hora de virar. Aí eu costumo não deixar muito tempo, porque quando você deixa muito tempo também, ela não fica macia. Ela fica uma tapioca mais consistente, né? Ó. Você vai vendo que ela vai mudando, você vai vendo que ela vai ficando mais... Que ela já está unindo. Aí você pega aqui, aí você sente que já está unindo. Aí você vira. Não deixa muito tempo, não. Só o tempo mesmo de unir. Vai dar uma olhadinha, assim, unir bem. Aí você tira. Aí você passa manteiga ou coloca queijo. Tá tão quente que a manteiga. Passa manteiga, você passa... Ou coloca queijo. Ou você... Frango. Carne seca. O recheio que você quiser. Da sua preferência, do seu gosto. Vou depois dar uma aqui, ó. A manteiga passa pra... Pra ela todinha. Agora eu vou... Abrir ela pra você ver como que ela fica, ó. Tá vendo? Ó. Fica assim, ó. Tá vendo? Ó. Delícia, hein? É. Ó. Ó como que ela fica, tá vendo? Ó. Mesmo sem manteiga. Ela tá com manteiga, ela tá assim, macia. Mas sem manteiga também. Essa aqui a gente não colocou margarina, tá pura. Olha só aqui a flexibilidade. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Isso aqui, isso aqui, ó. Maravilha. Se você pôr margarina, fica mais... Mais...